Neste sábado a notícia mais triste acabou de chegar para todos, pois é gente, infelizmente o influencer Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, morreu na madrugada deste sábado dia 22, após sofrer um acidente de trânsito na GO 080 em Goiânia. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo em que ele estava saiu da pista e acabou capotando. Um amigo de Lucas contou que o acidente ocorreu após o jovem sair de um evento que tinha ido a trabalho. Os bombeiros detalharam que o influencer chegou a ficar preso nas ferragens do veículo, que acabou falecendo no local. A morte foi confirmada por uma médica do serviço, que é o SAMU. Uma amiga de Lucas reforçou que ele não tinha bebido. Ainda segundo os bombeiros, no registro da ocorrência, não consta o envolvimento de outro veículo no acidente. As informações sobre a causa não foram divulgadas pela polícia. Lucas era estudante de medicina veterinária e estava finalizando a graduação nas redes sociais, onde contava com mais de 450 mil seguidores. Ele compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária. Pois é, gente. Infelizmente, acabou acontecendo esse trágico acidente que custou a vida do nosso influencer digital, Lucas Alexandre, com apenas 22 anos, que tinha uma vida inteira pela frente e quis o destino, né? Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, mais uma vez eu peço humildemente, por favor, que deixe o like, se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque vocês, fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês gostam de assistir e compartilhar e comentar os nossos conteúdos. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.